Inclua esses temperos em sua dieta e tenha uma alimentação mais saborosa e saudável. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Desde já queria agradecer a todos vocês que estão deixando o seu like, o seu joinha. Ajuda muito! Muito obrigado, gente! Além de deixar os pratos mais saborosos, esses temperos oferecem benefícios para a saúde e auxiliam na sua dieta. Confira! Pimenta Você sabia que a pimenta ajuda no emagrecimento? Ela contém um composto chamado capsaicina, que contribui na redução do peso corporal. É importante consumi-la regularmente, pois desse modo o metabolismo ficará mais acelerado. Canela A canela é um alimento termogênico. Com isso, contribui para o emagrecimento, diminui a vontade de comer doces e ajuda no controle da glicemia. Gengibre O gengibre possui gengirol, uma substância que aumenta o gasto calórico por volta de 10%. Curcuma Ou açafrão Graças à curcumina, a curcuma possui um excelente poder anti-inflamatório. Pessoas com obesidade ou acima do peso possuem um quadro inflamatório por causa do excesso de gordura. Quando se reduz a inflamação, o corpo fica mais adequado para a perda de peso. Além disso, a curcuma é uma ótima aliada para o fígado, pois age no metabolismo das gorduras e diminui o colesterol. Azeite Um dos problemas do ganho de peso é a saciedade, fator que pode ser bastante controlado com a ajuda do azeite. O recomendado é que seja consumido cru, como tempero em saladas, para aproveitar todas as suas propriedades. O mais indicado é o extra virgem com embalagens escuras. O azeite também possui substâncias que reduzem a absorção de glicose do sangue para as células do fígado. Vinagre de maçã O vinagre de maçã ajuda a reduzir picos de insulina e o nível de glicose após refeições ricas em carboidratos, fatores que prejudicam o emagrecimento. Salsa Por ser diurética, a salsa também ajuda na perda de peso, além de limpar o organismo de toxinas. Um dos mais populares, alho O alho é um alimento extremamente saudável, pois é antiviral, anti-inflamatório, antioxidante, protege o coração, melhora a glicemia e ainda controla a pressão arterial. Com tantos benefícios assim, ele auxilia no equilíbrio do organismo. Orégano Você pode aproveitar dois de seus benefícios. O orégano estimula a digestão e tem ação diurética.